Dúvida frequente seria sobre a aplicação, Código de Defesa do Consumidor ou Código Civil. O próprio Código de Defesa do Consumidor, logo nos primeiros artigos, ele vai definir o que é uma relação de consumo. Existe uma relação civil e uma relação de consumo. A relação de consumo é aquela em que nós adquirimos uma mercadoria ou um serviço e utilizamos aquele serviço, ou seja, nós somos o destinatário final daquele produto. Imagina eu como advogado, eu vou à papelaria, compro um papel, eu não vou pegar aquele papel e vou revendê-lo. Eu vou utilizar aquele papel, vou colocar na minha impressora, vou fazer meus trabalhos, vou imprimir, ou seja, eu estou utilizando aquele papel. Ou seja, eu sou o destinatário final daquele produto. Se esse papel tiver algum defeito, tiver algum vício de origem, evidentemente eu vou exercer os meus direitos em vista do Código de Defesa do Consumidor. Agora imagine que eu sou um comerciante, eu sou dono de uma papelaria, e compro uma carga de papel e vou revender esse papel ao meu consumidor. Então a relação que eu estou tendo com esse meu fornecedor da carga de papel não é uma relação de consumo, porque eu não sou o destinatário final desse produto, eu estou intermediando esse produto. Então a minha relação com o fornecedor daquela grande quantidade de papel é uma relação civil. Então toda vez que eu tiver uma dúvida referente a essa relação, eu vou dirimi-la conforme os ditames do Código Civil. Agora, se realmente eu sou destinatário final, eu vou dirimir essa dúvida perante os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Então esta é a chave que abre o entendimento para saber se eu estou diante de uma relação de consumo ou se eu estou diante de uma relação civil, ou seja, se eu sou ou não destinatário final daquele produto. Portanto, observe bem a sua relação, observe bem a sua condição entre o seu fornecedor ou entre o seu consumidor ou o produto que você está adquirindo, para você saber como será defendido o seu direito. Legenda Adriana Zanotto